Evangelho segundo Lucas no capítulo 15 de 11 a 14, amém? Como lidar com as decepções da vida, amém? Enfrentando a crise. Como podemos lidar com as decepções, amém? Que vem sobre as nossas vidas, enfrentando a crise. Lucas capítulo 15 no verso 11 em diante diz assim E continuou, certo homem tinha dois filhos, mas o moço deles Disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabem E ele lhes repartiu os haveres, passando não muitos dias O filho mais moço, ajuntando tudo que era seu Partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens Vivendo dissolutamente Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome E ele começou a passar necessidade, amém? Deus eu quero te pedir, Senhor Deus, graça, sabedoria, unção da tua parte, oh Deus No ministrado a tua palavra neste momento, Deus Use a minha vida, Deus, com autoridade, com poder Vai de encontro às necessidades, Deus, de cada coração Indo onde homem algum possa ir, Senhor Deus Entrando, Deus, no mais profundo dos corações, Senhor Deus Fazendo divisão, Senhor Deus, entre juntas e medulas A tua palavra diz que ela é apta para discernir pensamentos E intenções do coração Deus nós te agradecemos Nós te louvamos em nome de Jesus, Senhor Amém Essa parábola é a parábola do filho pródigo Uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia Ela está escrita no livro de Lucas Uma vez somente No livro de Lucas você encontra essa parábola Mas tem ensinamentos tremendos Ensinamentos tremendos para as nossas vidas Essa parábola descreve várias decepções Que possam cercar, que pode cercar O cotidiano humano Era uma vida de uma família Que aparentemente vivia bem Em condições financeiras favoráveis Possuía ali uma casa dentro dos padrões devidos Dois filhos, bem criados Certamente tinha ali a esposa, o marido A Bíblia não relata a respeito dessa outra pessoa Mas um dia essa mulher também esteve presente Gerou esses dois rapazes E a palavra de Deus conta aqui Que ele, um desses jovens Filhos deste homem aqui Relatado nessa parábola O mais novo Decidiu tomar uma posição De partir de casa De sair de casa E agora ter Uma nova vida Um novo rumo Longe do comando Dos seus pais ali Presente Mas ele se esqueceu Que a vida Ela vem muitas vezes com várias decepções Que cercam a nossa vida Que cerca O nosso coração Em muitos momentos Que tentam nos aprisionar De uma maneira tremenda E a parábola Ela expõe isso De uma maneira muito clara Ela expõe decepções Que vieram Sobre a vida Dessa família Sobre a vida Deste filho Sobre a vida Deste pai também Que tinha investido ali Tudo Na criação Daquele filho Então vem na minha mente E eu queria relatar A respeito Dessa Dessa palavra Como podemos lidar Com essas decepções Que vem Sobre as nossas vidas Enfrentando a crise Você não pode fugir Da crise Você tem Que enfrentar a crise E eu Acho interessante Que o primeiro ponto Que veio ao meu coração Foi A questão Do comando De Deus Enfrentando a crise Debaixo Do comando De Deus Deus tem que estar À frente Das nossas vidas À frente Dos momentos Que porventura Nós possamos Estar passando Ainda que sejam Momentos difíceis Ele tem que estar No comando E é interessante Porque A oração É um fator Primordial Deste comando De Deus Sobre as nossas vidas Jesus estava Instruindo Seus discípulos E um deles Perguntou a Jesus Senhor Nos ensina a orar Como João Tem ensinado Seus outros discípulos Lá E Jesus Ele começa A dar um Momento ali De ensino De oração Que é o referencial Que nós temos Que é a oração Que nós conhecemos Como a oração Do Pai Nosso Que está em Mateus No capítulo 6 No verso 9 Em diante Mas no capítulo 6 De Mateus No verso 6 Capítulo 6 No verso De número 6 Assim Tu porém Quando orares Entra no teu quarto Fechada a porta Orarás a teu Pai Que está em secreto E teu Pai Que está em secreto Ele te ouvirá Está no verso 6 Mas no verso 8 Do capítulo 6 De Mateus Diz assim Porque Deus sabe As nossas necessidades Antes De nós pedirmos Então no meio Da aflição No meio Da adversidade Deus não está Aleio Deus conhece Este momento A qual você Esteja passado Amém Ainda que você É convocado Pelo Senhor A entrar no teu quarto A falar com Deus A entrar no momento De intimidade De relacionamento Com Ele Através da oração Ele está falando De este momento Em que muitas vezes Nós nos perdemos Em meio a crise Porque em meio a crise Nós saímos Né No meio da multidão Falando um monte de coisa Que realmente Só vai trazer Desilusão Desgraça Sobre as nossas vidas E o Senhor Nos diz Nos orienta Primeiro lugar Entra no teu quarto Entra Toma o controle E o comando De Deus Sobre a tua vida Sobre essa situação Depois sim Sai lá fora E comece a trilhar Um caminho Um caminho Sobre modo excelente Um caminho Onde Deus vai estar Dando o controle E o comando De uma maneira Tão especial A oração Ela é fundamental Meu irmão Em todos os momentos Que porventura Nós venhamos a passar Mas quando nós estamos Em meio As decepções As aflições A crise Meu irmão É essencial Termos esse fundamento Que é a oração A oração como algo Que faz parte Da nossa vida Como a água Que nós bebemos A cada dia Como o alimento Que nós nos alimentamos A cada dia A oração Ela tem que ser Fundamental No nosso dia a dia Ainda que Deus Conheça As suas aflições Ainda que Deus Conheça Aquilo que você Esteja passando Ainda que Ele Não esteja Aleio Aquilo que você Esteja passando Ele te convoca Este comando Sobre a tua vida Entra no teu quarto Fale com Deus E Ele vai fazer Algo de sobrenatural Ele vai agir Em meia crise E é isso Que eu vejo Neste momento Neste momento Através Dessa parábola Do filho pródigo O comando de Deus O centro do comando de Deus Nas nossas vidas E entender também Neste centro de comando de Deus Que Deus está Trabalhando nas nossas vidas Deus está nos corrigindo Muitas vezes Porque muitas vezes Nós achamos que nós somos O sabe tudo Então Deus faz o que? Ele te coloca no momento De aflição E diz assim Eu quero te ensinar Eu quero fazer você Ouvir de novo A minha voz de comando E aí eu vou tratar Com você Eu vou tratar No íntimo No profundo Do teu coração Lá em Hebreus No capítulo 12 No verso De número 10 É assim Deus porém Ele nos disciplina Com o aproveitamento Então tem uma finalidade Quando Deus permite Que as crises As dificuldades Venham sobre as nossas vidas Tem um aproveitamento Da parte de Deus Afim de sermos participantes Diz a palavra de Deus Da sua santidade Em Hebreus 12, 10 Mas no 9 diz assim Além disso Nós tínhamos os nossos pais Que nos corrigiam Como eles achavam melhor Né? E eu sou de uma família grande Com sete irmãos Então teve correção E haja correção Haja correção Fomos corrigidos Fomos orientados Né? E diz a palavra Diz assim E não Havemos de estar Em submissão Aquele que é o Pai Celestial Que não nos corrige Por um momento Mas ele corrige Porque ele está avisando Algo eterno Na tua vida Na tua história Se os nossos pais Nos corrigiam E as vezes erraram Em algum momento Mas nós tínhamos Submissão a eles E Deus de uma maneira Tremenda Eu lembro Das correções A minha mãe Ficava chateado E aí era Né? Fase pré-adolescente Ali Entrava embaixo da cama E ficava Não vou comer Aí dava aquela hora De quatro, cinco horas Porque naquele tempo A gente tinha comida Toda hora, né? Almoço, café O cafezinho da tarde Aquele bolinho De chua da tarde E dava quatro horas Vinha aquele cheirinho De café E eu fazia Greve de fome Porque eu estava Sendo disciplinado Não que minha mãe Fizesse isso Mas eu queria me punir Né? No sentido Mas de repente Eu saia de baixo Daquela cama E eu comia Sabe por quê? Porque eu via Que naquele momento Minha mãe não estava Visando o pior para mim Mas sim Forjar o meu caráter Forjar o meu caráter Em obediência Né? E é interessante Que eu tenho Lembranças Tremendas Deste momento E da mesma forma Eu fiz isso Com os meus filhos E houve momentos Que houve dificuldades De eles entenderem Este momento De correção De disciplina Porque isso dói Mais no pai Do que nos filhos Nós como pais Agora eu como pai Doía muito Quando eu precisava Corrigir os meus filhos E precisava E eu olhava para eles E precisava orientá-los Porque eu não estava vendo Apenas o momento ali Eu estava vendo lá na frente E hoje eles já estão adultos Né? Numa outra fase E agora espero ter Os netos E aí eu quero ver Aí eles vão colocar em prática Né? Né? Tudo que eles aprenderam E é interessante Porque coloco o mesmo Né? Porque neste momento De aprendizado Né? Que é o momento da crise É o momento que Deus Vai trabalhando Nas nossas vidas Então entenda O comando De Deus Neste momento Que você está passando Entenda o comando Maior de Deus Ainda que você Não tenha todas As respostas Deus ele visa O melhor Para a sua vida Amém? Agora eu fiquei pensando A segunda coisa Que veio na minha mente Sobre as decepções Que cercam a nossa vida É as decepções Que cercam a nossa vida E hoje eu estou vendo De uma visão Como pai Né? Eu como pai Olhando As decepções Da vida Envolvendo Os meus filhos Fico imaginando Esse pai Esse pai Que recebe A A Resposta ali Do filho Ou vamos dizer O comunicado Do filho Dizendo Pai Dá-me parte Do que é Me direito E eu vou embora Eu vou partir Para Curtir A vida Doidada Eu não quero mais Ter o comando Do Senhor Sobre a minha vida E aquele pai Ele ficou ali em casa E a Bíblia não relata Né? O momento Que aquele pai Passou ali Mas eu fico imaginando Né? Que certamente Foi o momento De oração Foi o momento Dele Com Deus Também Então às vezes Nós não entendemos Muitas vezes Que o momento Da crise Que assola E aflige O nosso lar Está afligindo Outras pessoas Outros membros Da família É o momento Também de Deus Tratar conosco Que estava tratando Ali Em minhas excepções Com a vida Daquele pai E é interessante Porque Naquele momento Eu fiquei pensando Meu Deus Talvez o pai Pensou No que eu rei O que eu rei Para que ele Pudesse tomar Essa decisão Talvez você esteja aqui Nesta noite Dizendo Essa frase E esteja ecoando No teu coração Na tua mente Onde eu errei Para que esse curso O curso da vida Do meu filho Fosse por um curso Totalmente Adverso Né? E eu fico Pensando Né? Essas perguntas Né? Que vêm Nas nossas mentes Que vieram Certamente Na vida do pai Mas não tiveram Respostas ali E aí Deus Como eu creio Que Deus Naquele momento Ele foi Trabalhando Na vida do pai Eu creio Que em um dado Momento Ele teve o desejo De se levantar E de Com os recursos Que ele tinha Ele poderia Ir atrás do filho Ele poderia Trazê-lo De volta A força Mas Deus Foi segurando Aquele pai Dentro ali Da sua casa E tratando Com aquele pai De uma maneira Tão especial Então eu fico Imaginando Né? Que Deus Ele Estava trabalhando Ali Na vida Emocional Também Daquele pai Como estava Trabalhando Na vida Emocional Do filho A quilômetro De distância Mas isso Doía Essa entrega Doía E um dia Dentro de um aspecto De entrega Na minha vida Eu falei Deus Eu quero entregar Mas eu entregava E de repente Aquilo voltava A minha mente Aí Deus falou Comigo assim Entrega Confia E o mais Eu vou fazer E aí eu falei Deus o que o senhor está falando? E Deus falou Entrega Confia E o mais Eu vou fazer Aí eu falei Deus eu entrego Essa situação Eu confio Essa situação Ao Senhor E o mais É do Senhor Não vou fazer mais nada Mudou a minha ótica Porque naquele momento Meu amado irmão Aquilo que é O mais Deus vai fazer Eu estava tentando fazer Isso trazia Angústia No meu coração Trazia uma incerteza No meu coração Porque eu não consigo Fazer o papel de Deus Você não consegue Fazê-lo Então isso traz Frustração Ao nosso coração E eu fico imaginando Que naquele momento O pai Pensou N situações Para tentar Tirar o filho Daquele momento De crise Mas Deus falou Não Estou trabalhando Na vida dele Eu vou prover Crescimento Na vida Do seu filho E para isso Eu vou levar Longe De você Isso dói No coração Trata No nosso coração De uma maneira Muitas vezes Assim Soa Muitas vezes De uma maneira Com uma maneira Tirânica De Deus Mas não É a maneira De Deus Tratar Conosco E comigo Deus tratou Muitas vezes Fora da minha Zona de conforto Tratando No meu coração Em situações Que ele não Trataria Em outros lugares Então naquele momento Vejo Deus Tratando Com as decepções Daquele pai Daquele pai Específico Ali da De Lucas Capítulo 15 Mas tem agora As decepções Que cercam A vida Dos nossos filhos As decepções Que cercavam A vida Daquele filho Que sai Parte Da casa do pai Lá em Lucas No capítulo 15 No verso 15 E 16 Diz assim Então ele foi E agregou-se A um dos cidadãos Daquela terra E Exu Mandou para os seus Campos A guardar porcos Ali desejava Ele fartasse Das alfarrobas Que os porcos Comiam Mas ninguém Lhe dava nada Né Ele se agregou A palavra Agregar Quer dizer Se ajuntou Ele compactou Fique imaginando Que naquele momento Ele buscou Auxílio Com quem Não poderia dar O auxílio devido Então eu fico imaginando Que quando ele Chegou a este momento De caos De crise Na vida dele Ele estava ali Vivenciando Um momento Em que ele estava só Não tinha mais Amigos Que eram fornecidos A ele Pelo dinheiro Que ele tinha Agora ele não tinha Mais dinheiro Ele não tinha mais recursos Ele não era mais popular No meio da moçada Agora ele estava excluído Né Desse convívio Da sociedade E aí ele se agrega Né Ele se agregou Diz a palavra de Deus A um dos homens Dos cidadãos Dos Dos empresários Ali daquela cidade Mas que não tinha Né O que oferecer a ele E a única coisa Que ele poderia oferecer É que ele fosse cuidar Dos porcos Fosse cuidar Daquilo que não era Habitual para ele Porque ele tinha ali Né Raízes Né Familiares E certamente Os familiares Criavam Outros Tipos Né De animais Mas não eram porcos Que eles criavam Talvez carneiros Ovelhas E de repente Ele se depara Com isso Com Uma criação de porcos Que não era comum Que não é comum No meio Né Do povo de Israel E eu fico imaginando Que naquele momento Ele está ali Disputando A comida Dos porcos Em outras palavras Lavagem mesmo Sabe aquele monte de comida Aquele resto de comida Misturado Estava disputando Os porcos Vinhos Era uma luta Né Era uma luta Ferrenha Para Pegar um pouco Da comida Daqueles animais Mas ninguém Lhe dava Nada Então ele foi Ficando sem Nenhum recursos E de repente Naquele momento Sem nenhum recurso O que acontece? Deus Começa Ali o processo De tratamento Final Na vida Daquele jovem Então as decepções Que cercam A vida Daquele jovem Vai levá-lo Ao momento Decisivo Talvez as decepções Que cercam A vida Do teu filho Neste momento Vai levá-lo Ao momento Decisivo Espera Confia Creia Coloque Diante de Deus Sob o comando De Deus Eu sei que você Está decepcionado Eu sei que muitas Vezes essa decepção Tenta tomar Um vulto Muito grande No teu coração Mas entrega a Deus Confia a Deus E o mais Ele vai fazer Porque Deus A quilômetros De distância Estava agindo Na vida Daquele jovem E nós temos Muitos jovens Que estão nessa condição Nessa geração Muitos desses jovens Estão sendo Privados De um alimento Precioso Que vem da parte De Deus Estão A mercê Né Deste momento De aflição De angústia De tristeza E a palavra de Deus Diz que em Lucas No capítulo 15 No verso 17 Que depois deste momento Em que ele se vê só Sem alimento Sem condições nenhuma Nem de se alimentar Das comidas Da comida dos porcos No verso 17 Diz assim Capítulo 15 No verso 17 Então Caindo Em si Então ele Cai em si Ele Chega A conclusão Eu preciso Tomar Um posicionamento Em meio a crise Deus vai levar A este momento A este momento Decisivo E o caminho Do reconhecimento Pessoal Ele é solitário Não adianta você Querer trilhar O caminho Com este ente querido É Solitário É o caminho É o caminho Que vai conduzi-lo A um posicionamento Mas é só ele Que pode trilhar Não tem como você trilhar Por ele Você que é pai Você que é mãe Nós que somos pais E mãe A gente Quer fazer isso A gente quer Isentar os nossos filhos Do momento da diversidade A gente quer passar a frente E privá-los Deste momento De aflição Nós queremos Poupá-los Muitas vezes Mas isso não é bom Isso é nocivo Para eles Eles estão sendo Trabalhados Treinados Por Deus E eu vejo Muitas vezes Deus Fazendo isso Conosco Naquele momento Era o momento Em que Deus Tirou todos os suportes Humanos Da vida Daquele jovem Todos os suportes Humanos Deus tirou E um alerta Vem para a nossa vida Deus vai tirar Todos os suportes Humanos Da sua vida Para que Deus Seja o suporte Supremo Sobre o teu viver Meu amado irmão Em meio a crise Porque quando nós Passamos pela crise Nós vamos Ultrapassar Essa crise Nós vamos Ultrapassar E nós vamos chegar Do outro lado Interessante O pastor Natal Ele estava ministrando Está ministrando Nas quintas-feiras Sobre a tempestade Ele compartilhou Conosco Como obreiros Ali um momento Semana passada E ele falou Sobre a questão Do mar Das distribulações E ele falou Do outro lado Tinha um momento De refrigério Ele A Bíblia não diz assim Ainda que eu fique No vale Da sombra Da morte Não E passando Pelo vale Da sombra Da morte É passando Nós vamos Passar Eu não sei qual O momento De crise Que você esteja Passando Eu não sei qual O momento De decepção Que você esteja Passando Mas você Mas você vai Vai passar Vai passar Meu amado Irmão Vai passar E a palavra De Deus Diz em 2 Coríntios Capítulo 12 No verso 9 e 10 Assim Que a minha graça O Senhor falando A minha graça Ela te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na tua fraqueza É no momento Em que nós somos Fracos Estamos vivendo Um momento Onde a graça De Deus Está sendo aperfeiçoada Sobre as nossas vidas E na sequência Do verso Diz assim De boa vontade Pois me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que em mim Habite o poder de Deus Por isso Me sinto prazer Eu sinto prazer Nas fraquezas Nas injuras Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando eu sou fraco Então Sou forte Porque quando estou fraco Eu sou forte Quando estou Eu sou Forte No Senhor E é interessante Porque Jeremias Que nós temos Como um profeta Que durante o seu ministério Foi um profeta Que passou Por momentos De mais aflições Relatadas Na Bíblia E cativeiros Momentos de adversidade E tal Lá no livro De lamentações De Jeremias No capítulo 3 No verso 2 Diz assim Ele me fez andar Deus me fez andar Em meio As trevas E não havia luz Foi isso que ele disse Deus me fez andar Em meio As trevas E não havia luz Aí no verso 19 Do capítulo 3 Ele diz assim Lembra-te da minha aflição E lembra-te Do meu pranto Então ainda que Deus Faça você andar No local escuro No local onde não há luz Ele vai te levar Ao momento Em que ele vai lembrar Do teu momento De aflição Do teu momento De pranto E aí ele diz assim No verso 21 Ele diz assim A minha alma Continuamente Os recordas E se abate Dentro em mim Aí no verso De número 21 Ele diz assim Eu quero Trazer A memória O que me pode Dar esperança E ele diz assim O que me pode Dar esperança É que as misericórdias Do Senhor São a causa De nós não sermos Consumidos Porque elas se renovam A cada manhã Elas são novas A cada manhã Deus tem algo novo Para a sua vida A cada dia Que ele propõe Que você viva Ele tem algo Novo Para a sua vida Então o que acontece No ápice da crise O que aquele jovem faz Ele cai em si Ele caindo em si Ele toma uma decisão E a decisão Está no verso Que nós lemos Lucas capítulo 15 No verso 17 18 Diz assim Caindo em si Disse Quantos trabalhadores Do meu pai Tem pão Em abundância Em fartura E eu aqui Morro de fome Levantar-me Irei ter Com meu pai E direi Pai Peguei contra os céus E peguei contra ti Não sou digno De ser chamado Teu filho Então quando ele Cai em si Quando ele toma Ele tem uma consciência Do momento de crise Ele toma Uma decisão Um posicionamento E esse posicionamento É gerado dentro Do nosso coração Mas esse posicionamento Que é gerado dentro Do nosso coração Tem que tornar Em atitudes Tem que se posicionar Numa atitude Que faça com que você ande E caminhe adiante E ele disse Levantar-me E irei ter Com meu pai O combate espiritual Nas regiões Celestiais Deste momento De cair em si Até o momento De se levantar E ir adiante Eu fico imaginando Na luta O combate Daquele jovem E talvez eu fique Imaginando a luta E o combate Que você tem enfrentado Meu amado irmão Mas você viva Por fé E não por vista Ainda que venha Aqueles pensamentos Dizendo Olha, não tem mais esperança Para o meu filho Profetiza a vida Sobre ele Profetiza O momento De cura E de restauração Se posicione Diante de Deus Em meia crise Deus é poderoso Para fazer muito mais Além Do que você Possa fazer Ou imaginar Ele vai de encontro Ele foi de encontro Ele foi de encontro O pai não saiu Da posição dele Não porque ele não queria sair Porque Deus O segurou E quantas vezes Deus tem segurado você E quantas vezes Deus me tem segurado E tem dito Parai Sai quieto Para quem movimenta Para quem quer fazer algo Meu irmão Deus está falando Para Deixa eu agir Na tua vida Deixa eu agir No teu casamento Deixa eu agir Na tua casa Deixa eu agir No comando Do teu cibus Deixa eu agir No comando Da tua casa Com a tua esposa Com o teu esposo Ah pastor Senhor não conhece Meu marido Deus conhece Minha irmã Ah pastor Senhor não conhece A minha mulher Deus conhece Salmo 139 Antes que ela Fosse gerada Dentro do ventre Da tua sogra Deus já sabia dela E Deus E Deus formou Alguém Especial Para estar Do teu lado Porque vai tratar Aonde você Não quer ser tratado E essa pessoa Também vai ser tratada Aonde ela não quer ser tratada Então Deus coloca Duas pessoas diferentes Então eu fico imaginando Que Deus estava agindo Ali na vida Daquele homem E daquela Casa Mas naquele momento O filho tomou Essa decisão E ele precisou Voltar Quilômetros De distância Ele não tinha dinheiro Ele tinha perdido Tudo Todos os amigos Que eram amigos Das baladas Lá Das noitadas Dele lá Foram embora Ele ficou sozinho E ele voltou A pé Já imaginou Quilômetros De distância Meu irmão A gente vive Numa cidade plana Que é Santos Fica um dia Sem carro Fica aquele dia Que ficou sem gasolina Que a gente teve que andar Para tudo que é lado Sem carro E você fala Meu Deus É tudo tão distante Meu irmão É tudo perto É que a gente está tão acostumado A pegar o carro Andar E o outro Meio de transporte Bicicleta Agora até os patins Você vai Você acha que é tudo Por quê? Porque Eu fico imaginando Que naquele momento Ele vai Em direção A sua casa E ele tem que trilhar Um caminho de volta E quando ele trilha Esse caminho de volta Não foi fácil Trilhar um caminho de volta A acerto E posicionamento Não é fácil Mas é fundamental Para a restauração É fundamental Foi fundamental Na vida Daquele jovem E a palavra De Deus diz Lá em Jeremias No capítulo 33 No verso 7 a 9 O Senhor diz assim Eu vou restaurar Eu vou edificar Eu vou purificar O meu povo De toda a iniquidade E pecado Eu vou perdoar Jerusalém Me servirá de louvor E glória Entre todas as nações Que ouvirem Todo o bem Que eu faço Ainda vai haver Testemunho Meu amado irmão Ainda vai haver O testemunho Da ação Sobrenatural De Deus No meio Dessa crise No meio Deste momento De adversidade E aí Jeremias No capítulo 33 No verso 10 a 13 Diz assim Neste lugar Diz o Senhor Ainda se ouvirá A voz de júbilo Neste lugar No lugar de pranto No lugar de luto No lugar de crise No lugar de adversidade O Senhor diz Ainda se ouvirá Profetiza sobre a tua casa Ainda que seja vivendo Um momento de adversidade De luta Ainda vai se ouvir A voz de júbilo Ainda vai se ouvir Em nome de Jesus Entra na tua casa Nessa noite E diz Senhor Essa casa é do Senhor Eu estou entrando Como marco nessa casa Senhor O sangue precioso De Jesus É poderoso Para perdoar Todos os pecados Trazer um tempo novo Um tempo de cura Sobre a minha casa Sobre a minha família Em nome de Jesus Você tem esse poder Essa autoridade E eu fico imaginando Que o pai Mesmo distante Ele exerceu Uma referência tremenda Sobre a vida Do filho pródigo Porque ele estava distante Mas ele quando cai em si Quando ele pensa em Deus Quando ele pensa Nesse relacionamento Com Deus Com certeza Foi uma influência Recebida do pai Nenhum posicionamento De volta Seria estabelecido Se não houvesse Uma relação Construída De forma benéfica Nenhum relacionamento Daquele pai Com o filho Ou do filho Com o pai Poderia haver Essa volta Esse momento De volta Se não houvesse Esse momento Benéfico Abra mão De interferir Na vida Daqueles que estão Dentro do teu lar Achando que você Tem a melhor forma Deixa Deus agir Deixa Deus agir Deixa Deus agir Para que haja crescimento E crescimento Vai implicar em correção Vai implicar no novo tempo Um tempo de Deus Para a vida Dos nossos filhos Para a vida Da nossa casa Em nome de Jesus E para finalizar O caminho da cura Através Da crise Deus vai levar A este caminho De cura A este caminho Que vai trazer cura Em nome de Jesus Jeremias 33 No verso 6 Jeremias 33 No verso 6 E assim Eis que trarei A ela Saúde E cura E o sararei E lhes revelarei Abundância De paz E de segurança Deus fala De saúde Deus fala De cura Deus fala De paz De abundância De paz De abundância De segurança Sobre Essa situação Que é uma situação Diversa A crise É este momento De diversidade Mas Deus tem um caminho De cura Em meio A essa crise E aí Em Isaías Capítulo 41 No verso 17 E 18 Diz assim Os aflitos E necessitados Eles buscam águas e não há, e a sua língua se seca, mas eu o Senhor os ouvirei, eu o Deus de Israel não os desampararei, abrirei rios nos altos desnudos e abrirei fontes no meio dos vales, eu vou tornar o deserto em açudes e a terra seca e mananciais de água. Deus está falando que havia aquele momento de sequidão, aquele momento de adversidade, em que muitos estavam buscando água e não encontrava, a crise é este ponto, este ponto de deserto, este ponto de adversidade, mas o Senhor diz, eu vou abrir rios em meio a crise, eu vou abrir rios que vão fluir como fonte no meio dos desertos, eu vou abrir rios e o deserto vai se tornar em açudes e as terras secas vão se tornar em mananciais, que vão trazer alento e conforto, não somente a uma pessoa, mas a uma comunidade que vive ao redor deste manancial, e essa fonte inesgotável de vida, que vem em meia crise, neste momento a qual você está passando, vai saciar a sede, não somente sua, mas de muitos que estão ao teu redor, eu criei em nome de Jesus, que um tempo novo vem sobre a tua vida, que um tempo novo vem sobre a tua casa, que o tempo novo de Deus vem de uma maneira tremenda, trazendo revelação de Deus, hoje é um tempo de revelação de Deus sobre a tua vida, Deus está ansioso para nos revelar, aquilo que nós não sabemos, e essa revelação ela vem da parte de Deus, e essa revelação ela vai além daquilo que muitas vezes nós temos como concepção de uma revelação que vem de Deus, ai eu sinto o raipinho, subiu o pelinho do, não meu irmão, a revelação que vem da parte de Deus, é uma revelação muito maior, ela vem basada nessa palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, que no meio da crise, vai trazer essa palavra na tua mente, no teu coração, e vai expressar em meia crise, a força para você prosseguir adiante, no livro de Jeremias mesmo, agora no capítulo 6, no verso 14, Jeremias diz assim, que o povo estava sendo curado, de uma maneira superficial, ele diz assim, cura o meu povo, superficialmente, dizendo, haja paz, haja paz, quando não há paz, Deus não quer te curar superficialmente, não apenas numa casca, numa aparência, Deus quer no âmago da questão, que aflige o teu coração, Deus quer no mais profundo do teu coração, mas ele não vai invadir, ele não vai entrar, se você não abrir a porta, e eis que ele está à porta, e eis que ele bate, e aquele que abrir a porta, ele vai entrar, ele vai agir, ele vai operar de uma maneira tremenda, porque em Hebreus no capítulo 12, no verso 11 a 13, diz assim, que toda a disciplina, com efeito, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois, entretanto, o que que ela traz? Ela traz frutos de justiça, para aqueles que são exercitados na disciplina, então em minha crise, Deus está treinando as nossas vidas, exercitando, né, nas nossas vidas, essa obediência, a sua palavra, eu tenho certeza, se eu pedir para alguém levantar a mão, se passou em algum momento da sua vida, por um momento de crise, certamente todos nós, levantaríamos as nossas mãos, mas no momento da crise, da adversidade, que você já passou, Deus não te abandonou, como Deus não me abandonou, Deus esteve presente, e como Deus presente, ele restabeleceu, as minhas mãos, que estavam fracas, ele restabeleceu, os meus joelhos, que estavam, sem forças para prosseguir, e no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 12, o Senhor diz assim, por isso, eu vou restabelecer as mãos fracas, eu vou restabelecer os joelhos vacilantes, eu vou fazer caminho retos, para os vossos pés, para que não se extraveio, o que é manco, antes, seja curado, eu creio que em meia crise, Deus tem cura, Deus tem restauração, e aquilo que o diabo tentou fazer, em meia crise, para trazer ao teu coração, desgraça e tristeza, o Senhor traz, uma palavra de vitória, uma palavra de restauração, e a glória do Senhor, a glória da segunda casa, será maior do que a primeira, eu não sei qual momento, que você esteja passando, eu não sei qual aflição, que você esteja passando, mas como aquele pai, ele esperou em Deus, e diz a palavra de Deus, que em um dado momento, ele estava no final da tarde, na porta, da sua casa, e de repente, de longe, ele vê um maltrapilho, talvez um pedinte, pedindo algo, vem em direção a casa, daquele pai, mas ele viu, um andar, que era familiar, era um andar, de alguém que ele conhecia, fisicamente, não aparentava, a pessoa que ele conhecia, mas quando aquele jovem chega, fedendo, com as roupas sujas, chegou diante daquele pai, o pai viu, nitidamente, que era o filho, porque aquele pai, não somente tinha marcado, no DNA daquele filho, as suas, digitais com o pai, não, tinha, algo de eterno, tinha, tinha, a palavra de Deus, que era algo eterno, que fez com que aquele jovem, voltasse, até a casa, daquele pai, e o pai, mediu esforços, o pai abraçou, aquele jovem, fedendo, com as roupas sujas, o pai, o pai não olhou, a situação, que ele estava, o pai viu, além daquela situação, e disse, tira essa roupa suja, põe uma roupa limpa, dá banho, nesse jovem, coloque o anel, de autoridade, sobre a vida dele, porque este, meu filho, ele estava morto, mas ele reviveu, e eu creio, que nós estamos, vivendo tempos, onde Deus, está restaurando, vidas, vidas, estão sendo, restauradas, pelo Senhor, muitos filhos pródigos, estão vagando, por este mundo, talvez, alguns estejam aqui, nessa noite, mas eu quero te dizer, hoje é tempo, de salvação, hoje é tempo, de cura, é tempo, de restauração, talvez, esteja aqui, nessa noite, te dizendo, Deus, tu não conhece, Deus, quem é o meu familiar, quem é aquele, que tem passado, por aflição, pois eu quero dizer, para você, é o tempo, de cura, sobre a vida, deste familiar, Deus me levou, há uns dois meses, atrás, a orar e jejuar, durante 40 dias, por algo, específico, na minha família, eu olho, olhando, com o vento, com o vento invisível, porque eu creio, que Deus pode trazer, aquele que está perdido, aquele que está, emaranhado, nas drogas, na prostituição, e tudo isso, é um quadro, da minha família, que você não conhece, mas Deus conhece, e Deus pode fazer, talvez você esteja aqui, nessa noite, do mesmo jeito, eu quero orar contigo, porque eu, eu creio, que em meio à crise, Deus pode trazer, um tempo de cura, um tempo de restauração, eu gostaria, de orar com você, que juntamente, comigo, nós vamos nos colocar, diante de Deus, apresentando, essa situação, que como um filho pródigo, foge ao nosso controle, fala com Deus, fica em pé, no seu lugar, e diz Senhor, é isso, que como um filho pródigo, eu estou entregando, diante do Senhor, é essa situação, com meu filho, é essa situação, de enfermidade, é essa situação, de dor, é essa situação, que foge ao meu controle, no meu casamento, é essa situação, que foge Deus, ao meu comando, mas como eu vi, nessa noite, em primeiro lugar, eu quero, estar sob o comando, maior do Senhor, sobre a minha vida, e o Senhor, vai estar agindo, vai estar agindo, na minha vida, vai estar agindo, nessa vida, que eu tenho colocado, diante do Senhor, mas o Senhor, vai trazer, um tempo de cura, o Senhor, vai trazer, um tempo, de libertação, um tempo novo, sobre a tua vida, ainda se ouvirá, diz o Senhor, a voz de júbilo, ainda se ouvirá, um tempo, de restauração, porque eu pensei, os pensamentos, que eu tenho, a respeito de vós, pensamentos, de paz, e não de mal, para vos dar, o fim, que desejais, então, ireis, e orareis, a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar-des, de todo o vosso coração, e eu serei achado, de vós, diz o Senhor, nos exércitos, e eu mudarei, a vossa sorte, que essa palavra, profética, de Jeremias, capítulo 29, de 11 a 14, seja, Senhor, real, sobre essa vida, seja, real, sobre este coração, sobre este lar, Senhor, que imensa crise, que tem se instaurado, nesta vida, nesta casa, que seja, um tempo de cura, que seja, um tempo de cura, ah, um tempo de cura, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, porque aquele, que começou a boa obra, ele é poderoso, para fazer, muito mais além, do que tu possas pensar, imaginar, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e orarás a teu pai, e ele te ouvirá, não seis de vãs repetições, como dizem os gentios, porque por, acham, que por muito falar, vão alcançar, mas o pai, conhece, as tuas necessidades, antes que tu, as fale com ele, ah, mas tu orarás assim, pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita, a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o bom nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai, as nossas ofensas, assim como nós, também perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixeis, cair em tentação, ainda que elas venham, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória, para todos sempre, amém Senhor, amém Senhor, amém Senhor, amém Senhor, nós te louvamos Deus, oh Deus, oh Deus, nós te louvamos Deus, nós te louvamos Deus, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer, neste lugar, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer, neste lugar, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui.